Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei a resolução de dois problemas aplicando o Teorema de Pitágoras. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Em cada um desses casos, nós temos um triângulo retângulo e em cada um desses triângulos retângulos, temos uma medida desconhecida indicada por uma letrinha. O nosso problema em cada um desses casos é determinar a medida que está sendo indicada por uma letrinha. Vamos lá! Bom, temos aqui um triângulo retângulo. Como é que eu sei? No triângulo retângulo, temos um ângulo de 90 graus. Ele fica indicado por um quadradinho assim no canto. Então, este aqui é o ângulo de 90 graus, este aqui é um triângulo retângulo. Em um triângulo retângulo, o lado oposto ao ângulo de 90 graus, ele é o maior lado do triângulo e ele é chamado de hipotenusa. Os outros dois lados, os lados menores, são chamados de catetos. O que é que acontece? De acordo com o teorema de Pitágoras, em um triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Professor, eu não entendi e foi nada, mas você vai entender. O quadrado da medida da hipotenusa, vamos começar por aqui. Bom, a hipotenusa aqui, neste caso, tem a sua medida indicada por uma letrinha, a letrinha x. Bom, de acordo com o teorema de Pitágoras, o quadrado da medida da hipotenusa, isso é a mesma coisa que x², deve ser igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Um deles mede 24 cm, então, vou escrever aqui 24² e o outro mede 45 cm. Então, vou escrever aqui 45². Pronto, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Resolvendo essa equação aqui, eu vou ser capaz de determinar o valor correspondente a x. Vamos lá. Para resolver essa equação, eu vou começar repetindo o que nós temos aqui do lado esquerdo da igualdade e vou trabalhar com o que nós temos do lado direito da igualdade. Galera, 24² é o mesmo que 24 vezes 24. Então, basta multiplicar 24 vezes 24, pegar o resultado e colocar bem aqui. Fazendo a continha com calma e paciência, você vai observar que 24 vezes 24 dá 576. É isso que eu vou escrever bem aqui. E a esse valor, a gente ainda vai adicionar o resultado de 45². Da mesma forma, 45² corresponde ao resultado da multiplicação de 45 vezes 45. Fazendo essa continha com muita calma e paciência, você vai encontrar como resultado 2025. 25 é isso que eu vou escrever bem aqui. Pronto. Nosso objetivo é determinar o valor de x. Para seguir em frente, eu continue repetindo o que eu tenho aqui do lado esquerdo da igualdade. Mas agora eu preciso saber quanto que dá 2025 mais 576. Fazendo essa continha, eu encontrei 2601. Pronto. Então, x² dá 2601. x corresponde a um número positivo, pois representa a medida de um dos lados de um triângulo. Além disso, x², isto é, x vezes x, dá 2601. Por causa disso, nós podemos dizer com tranquilidade que x corresponde a raiz quadrada de 2601. Determinar a raiz quadrada de 2601 é justamente determinar um número positivo que, multiplicado por ele mesmo, dá como resultado 2601. Já vimos que 45 vezes 45 dá 2025. Professor, 2025 ainda está longe de 2601. Eu concordo. Se você multiplicar 50 vezes 50, vai obter como resultado 2.500. 5 vezes 5 é 25. Aí basta colocar esses dois zerinhos aqui ao final. E daí? Veja que 50 vezes 50 é 2.500, que é um número menor que 2.601. Mas já está bem mais próximo, né? Isso nos leva a imaginar que talvez o número procurado seja o 51, que é só um pouquinho a mais que 50, né? Então, vamos multiplicar 51 vezes 51 para ver se 51 é a raiz quadrada de 2.601. Fazendo essa multiplicação, vemos que realmente 51 vezes 51 dá 2.601. Isso significa que a raiz quadrada de 2.601 é 51. Logo, a medida desconhecida neste caso passou a ser conhecida agora e seu valor é 51 cm. Professor, é muito difícil. Você pode revisar o que você fez? Claro que sim. Em um triângulo retângulo, que é este caso aqui, o quadrado da medida da hipotenusa... Lembre-se, a hipotenusa fica em oposição ao ângulo de 90 graus, né? O quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Um deles media 24 cm e o outro 45 cm. 24 ao quadrado é 24 vezes 24, deu 576, coloquei aqui. 45 ao quadrado é 45 vezes 45, deu 2.025, coloquei aqui. Repetir o que eu tinha do lado esquerdo, realizei essa adição. 2.025 mais 576, deu 2.601. Agora, x corresponde a um número positivo, pois representa a medida de um dos lados de um triângulo. x ao quadrado dá 2.601. Então, isso significa que x corresponde à raiz quadrada de 2.601. Isto é, corresponde ao número positivo, que multiplicado por ele mesmo, dá 2.601. A gente viu que 50 vezes 50 dava 2.500, que já é próximo de 2.601. Aí surgiu a ideia de testar o 51. Vimos que, de fato, 51 vezes 51 dá 2.601. Então, 51 era o número procurado. Neste caso, a medida da hipotenusa vale 51 cm. Beleza, professor? Acho que entendi. Ah, então vamos fazer o próximo item. Deixe-me apagar essas contas aqui. E vamos trabalhar agora com essa situação. Veja que temos aqui também um triângulo retângulo. Você percebe isso pela presença do ângulo de 90 graus. Em oposição ao ângulo de 90 graus, você tem a hipotenusa. E, neste caso, a hipotenusa mede 39 cm. Neste caso, nós já sabemos o valor da medida da hipotenusa. O que está faltando é a medida de um dos catetos. Essa medida aqui. A medida do outro cateto vale 36 cm. Vamos, então, aplicar o Teorema de Pitágoras para ver o que acontece. De acordo com o Teorema de Pitágoras, o quadrado da medida da hipotenusa, neste caso 39², deve ser igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Um deles mede y, então eu escrevi y², e o outro 36, então eu escrevi 36². Neste caso, temos aqui 39². Isso corresponde ao resultado de 39 vezes 39. Fazendo a conta, vemos que 39 vezes 39 dá 1521. É isso que eu vou escrever aqui do lado esquerdo da igualdade. Agora, do lado direito da igualdade, ainda temos aqui y², e temos também 36². 36² dá para a gente calcular. É o resultado de 36 vezes 36. Vamos multiplicar aqui para ver quanto que dá. 36 vezes 36 dá 1296. Eu vou escrever bem aqui. Aqui está. Agora, por uma questão de utilizar melhor o espaço e organizar as coisas, eu vou apagar essas continhas aqui. Então, essa equação aqui é equivalente a essa outra aqui. E a gente quer determinar o valor de y. Para tanto, eu quero que o y fique sozinho de um dos lados da igualdade. O que eu vou fazer, então? Como do lado direito da igualdade temos y² mais 1296, eu vou subtrair 1296 dos dois lados da igualdade. Do lado direito da igualdade, subtraindo 1296, vai sobrar apenas o y². Agora, do lado esquerdo da igualdade, subtraindo 1296, eu não sei quanto que vai sobrar, então eu tenho que fazer a conta aqui do lado. Do lado direito da igualdade, a gente tem 1521, está aqui. E a gente está subtraindo 1296. Fazendo a continha, encontramos 225. Eu vou escrever bem aqui. Vou apagar essa continha aqui e vamos em frente. Entenda bem o que aconteceu dessa linha aqui para esta outra linha. A gente subtraiu 1296 de um lado e do outro da igualdade. Desse lado, subtraindo 1296, sobrou apenas o y². Desse lado, subtraindo 1296, sobrou apenas 225. Eu vou continuar bem aqui e você não vai achar estranho se eu escrever que y² é igual a 225. Realmente, professor, se 225 é igual a y², então y² é igual a 225. Beleza! Agora, mais uma vez, y corresponde a um número positivo, pois representa a medida de um dos lados de um triângulo. Além disso, y², isto é, y vezes y, dá 225. Isso significa que y corresponde à raiz quadrada de 225. Nós podemos escrever que y é igual à raiz quadrada de 225. Isto é, y é um número positivo que multiplicado por ele mesmo dá 225. Eu sei de cor que este número é o 15. se você não souber, você pode fazer tentativas, você pode multiplicar. Quando você multiplicar 15 vezes 15, você verá que o resultado é mesmo 225. Então, neste caso, y corresponde a 15 centímetros. Esta é a medida que no começo era desconhecida. Nós vemos que neste triângulo retângulo, a medida deste cateto aqui corresponde a 15 centímetros. Então, é isso aí. Se este vídeo te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, em cada um desses casos aqui, tente determinar a medida desconhecida que está sendo representada por uma letrinha. Se você conseguir, deixe um comentário com a sua resposta para cada um dos itens. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!